o salve salve galerinha uma pontes aqui mano chegando para trazer mais um vídeo de free fire hoje dia 25 de maio mano e olha aliás 24 de maio cara e olha o que chegou aqui no free fire hoje dia 24 tá chegou a praça foi de truque não veio o evento loja misteriosa mas eu faço a praça foi de troque que vai trazer o passe aí com até até 90 por cento de desconto tá já veio a gente falando aí que não conseguiu pegar 90 por cento de desconto outras pessoas disseram que vacilaram e fizeram errado e não conseguiram pegar o passo com desconto mas eu vou estar mostrando aqui para vocês como que você conseguir pegar o passe aí com o máximo de desconto que seja possível para você tá pode ser que seja 90 mas pode ser que seja 85 75 entendeu como que você vai fazer para conseguir isso então já lasca um dedo no like aí para estar ajudando a gente beleza vamos entrar aqui já no evento tá eu vou falar nesse vídeo cara só sobre esse evento aqui tá tem outra coisa que chegou aí mas vamos falar sobre isso aqui bem eu consegui então aqui na 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 barraquinha dos lanches 71 na barraquinha do cachorro-quente 78 e na barraquinha dos doces 70% tá o passe de elite ele tá aqui ó na barraca do do cachorro-quente que tá aqui por cento e trinta e dois como que você vai conseguir baixar isso aqui podendo chegar até 90 por cento de desconto você vai ter que usar este cupom aqui é um super cupom de desconto que é esse aqui tá só que ainda não está elegível porque para eu poder usar esse cupom aqui eu preciso gastar 15 diamantes tá aqui nessa aqui tem o dinheiro angelical caso você queira pegar o dinheiro do dinheiro angelical e aqui nós temos a skin do laminas de ferro beleza qual que você quer pegar aí você vai entrar na que você quer primeiro eu como tô querendo o passe de elite nessa minha conta que eu não tenho então vou a primeiro nessa barraquinha aqui beleza 78 aqui que eu posso conseguir 90 mas para isso eu preciso gastar 15 diamantes mas então vou rolar aqui para o lado e vou procurar aqui o mais barato que tiver aqui para eu comprar tá o mais barato que tem aqui são essas caixas papelão que tá comprar para mim por 19 19 diamantes pode ser que aqui esteja 80 85 para você beleza então aqui tá com 78 por cento eu vou comprar ela e vou ver se vem aí os 90 por cento nesta água tá se não vier mano aqui pode ser que vem em uma das outras tá mas vamos tentar nessa daqui vamos lá vou comprar aqui eu tinha 27 fiquei com 8 agora nem vai dar para comprar o passe agora mas vamos ver quanto que eu consegui desconto 90 por então agora velho é só vir aqui e comprar o passe de elite por 60 isso se tivesse hoje amante mas é por enquanto ainda não tem né quem sabe mas depois para você me ajudar a comprar aqui só você baixar o kawaii o link tá aí na descrição e no primeiro comentário fixado através do kawaii você usando o meu código que tá nele você já vai ganhar uma graninha que já vai dar para você fazer uma mini recarga aqui e conseguir pegar o seu passe beleza e é claro que através do meu link eu também vou ganhar um pouquinho se você usar o meu link então aí eu posso vir aqui comprar o passe beleza então baixa aí o kawaii mano para dar essa força para gente ok ou Tik Tok se você preferir também caso você não tem o kawaii não tem Tik Tok baixa um dos dois através dos links usa o código que vai estar ajudando para gente comprar aqui beleza então é isso galera é assim que você vai fazer então você entra no evento gasta a primeira que o desconto mínimo aqui outra quantidade diamantes depois que você gastou você vai habilitar esse ticket e aí você vai poder comprar o passe com desconto tá tô noventa por cento aqui a mesma coisa tá aqui eu preciso liberar 15 diamantes primeiro tá se eu tivesse mais que eu ia gastar procuraria aqui primeiro o mais baratinho que tem aqui vamos colocar comprar o dinheiro baratinho então vou vir aqui no tipo nessa aqui que é de 26 compraria ela e liberaria desconto aqui para tá pegando dinheiro bem baratinho também beleza agora cara vamos falar aqui do outro evento que chegou tá deixa eu fechar aqui que é o chute do vencedor tá a partir dia 24 de maio a partir de hoje você vai entrar aqui e você vai chutar aqui ó tá são seis partidas você vai competir contra o Andrew o Andrew vai tá fazendo um chute dele aqui ó ele chutou que nessa primeira rodada aqui nessa primeira partida que é a Dick Funk ela vai ganhar beleza então aí você vai escolher um outro time aqui vamos pouco escolher que o fluxo tá marquei e envio meu pronto quando terminar essa rodada aqui o melhor dessa rodada que ganhar que ficar mais colocado vai ganhar um presente se você acertar você vai ganhar um tico diamante se você errar você vai ganhar um toque tá um toque convite mundial amarelo beleza assim que você vai fazer e aí você vem aqui no número dois e faz a mesma coisa eu acho que nessa partida que contra esse time aqui dele melhor colocado vai ser tal aí você vai marcando aqui tá e vai marcando vai enviando vai marcando vai enviando para você formar os seus palpites só antes de cada rodada entre escolher a uma entre as duas equipes para torcer você poderá escolher qualquer uma das 11 restante a pontuação será determinada pela performance na partida tá então qual time ficar mais bem colocado na partida ganha e você pode ganhar ou o tico diamante você pode ganhar o toque beleza ó já tem 26 fechou tem assim que vai funcionar este evento aqui outra coisa aqui ó classificatório final esse aqui é o que a gente vai ganhar tá no evento até o dia 30 do dia 28 até o dia 30 ou seja no próximo final de semana se a live tiver 250 mil visualizações visualizações simultâneas nós iremos ganhar 100 fragmentos universais e mais 5 ticos diamantes tá se tiver 500 mil visualizações nós vamos ganhar um novo personagem que é o maru tá e é só o novo personagem 500 mil e se tivermos 750 mil visualizações simultâneas na boia e no youtube tá se tivermos tudo isso nessas visualizações nas duas plataformas nós vamos escolher um dos sete para tá ganhando aqui ó tá a gente a gente vai tá escolhendo um daqueles eleita você clica ali se inscreve aqui ó no na página do free fire brasil se inscreve nela e vamos assistir a live juntos aí para a gente poder tá ganhando essa premiação beleza 750 mil mano eu acho que vai pegar fácil fácil beleza então esses são os eventos chegaram por enquanto aqui no free fire beleza chegando mais novidade a gente tá gravando outro vídeo aqui deixa eu aqui ó aí eu vou poder coletar depois né quando comprar ele eu vou vir aqui coletar tudo e correr para o abraço Beleza então é isso galera por enquanto chegou aí você está chegando mais novidade a gente grava outro vídeo e traz aqui para vocês beleza então é isso fiquem todos com Deus e eu fui